Bom de Papo Bom de Papo Começa mais um Bom de Papo Aqui na TV Tribuna do SBT Boa tarde, muito obrigado pela audiência O Bom de Papo comigo, Rocine Macedo Também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, colocador De palito e maçã do amor Esse cara merece todas as homenagens É o trabalho, hein? Toninho! Sou eu, pensatil! O boneco mais bonito do Brasil E agora concorrendo ao Miss Universo Miss Universo? Por quê? Porque eu sou o mais bonito do Brasil Agora eu quero concorrer ao Miss Universo Mais bonito do Universo! Você sabe que pra concorrer ao Miss Universo Você precisa disputar com o boneco do Yahoo Que é de Marte, eles têm umas coisas lá Também CP e Brothers! Beleza, Rocine! Tudo bem, Marcos CP? É, isso aí! Continuo com essa barba chifrinha Também Tite! Olá, Rocine! Beleza, Tite? Camisa da Itália? É isso aí, Itália Tite Italiano? Por aí É, é o Tite... É o Tito... Tito Otelli? É, foi assim Tito Otelli Também ele! Raimundão! Boa tarde, Rocine! Tudo bem, Raimundão? Tudo bem! Pensamentos do Raimundão Qual o pensamento de hoje? Rocine! Eu cheguei a uma conclusão É? Qual? É melhor você ser um simples ajudante de pedreiro E morar numa favela De que ser dono de uma construtora E estar atrás das grades Aê, Raimundão! Pior que Raimundão tem razão, né? Isso aí! E hoje a gente vai falar justamente disso, né? Essa coisa de... Esses caras que estão aí envolvidos nesse negócio Usaram muito marketing O marketing deles e tal, aquele negócio O cara pode usar o marketing para o bem ou para o mal Inclusive a presidente Dilma Pediu a sua equipe de marketing Para fazer um evento em uma escola pública E mandou a equipe treinar os alunos da escola pública Porque aí vinham várias pessoas do Banco Mundial Para ver como é que estava o ensino público no Brasil E aí chegou a imprensa toda Todo mundo entrou naquela sala de aula As crianças todas preparadas E aí o professor perguntou, né? Qual é a escola, melhor escola do Brasil É no Brasil ou não é? A criança... É no Brasil! Aí ele disse E qual é a escola que tem os melhores livros? A do Brasil! A criançada gritava E qual é a escola que tem os melhores recreios? A do Brasil! A criançada gritava E qual é a escola que tem as melhores cantinas? A do Brasil! Todo mundo gritava E qual é a escola que tem os professores melhores do mundo? A do Brasil! Aí lá no fundo da sala Uma menina chorando Aí a imprensa foi toda em cima, né? Os marqueteiros tudo em cima Pessoal do Banco Mundial em cima Aquela confusão O que foi que houve? O que foi que houve? Aí a presidente Dilma Agora é comigo, né? Chegou lá e disse Gente, para! O que foi que aconteceu, minha filha? Se eu quero morar no Brasil! Você é tão bom assim, né, meu amigo? Todo mundo quer, né? Então, a gente vai conversar com um cara Que é especialista em marketing De internet, né? Em marketing virtual Também em neuromarketing Vamos conhecer tudo sobre isso hoje Com o nosso bom de papo de hoje André Damasceno Eu nunca fui o rei do baião Nem sei fazer chover no sertão Sou fragilado da paixão Retirante do amor Desempregado do coração André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo Prazer em recebê-lo aqui O cara já chegou inovando aqui Falando umas coisas novas Que a gente não conhecia, né? O fato de não conhecer Eu também não conhecia X-Video Eu não mexo com isso mesmo, não Como é o nome do negócio lá? Periscope Periscope É o novo aplicativo do Twitter? Exatamente Recente foi comprado pelo Twitter Pela bagatela de 100 milhões E está fazendo enorme sucesso Entre marcas e empresas Deve ter sido feito por uma molecada aí Que criou aquela parada aí Provavelmente E ganharam só a bagatela de 100 milhões de dólares Esses nerds aí É, que coisa, cara Agora você Vamos explicar mais pro pessoal O que é o Periscope É um Tipo Snapchat É um aplicativo Disponível pra iOS e Android Você consegue baixar isso Pelo seu smartphone Não é todo smartphone Que tem a disponibilidade Pra você baixar Não tem disponível pro iPhone não Não Pro iPhone E pra alguns dispositivos do Android Então pra iPhone Qualquer aparelho Você consegue baixar Então pelo seu iPhone Tranquilo Agora pra alguns dispositivos Que tem Usam um smartphone Android Você não consegue baixar Não são todos ainda Que tá disponível Tá certo? Mas você consegue baixar E você consegue transmitir Em tempo Por exemplo Essa conversa nossa aqui A gente poderia transmitir Em tempo real Ao vivo Quantos minutos a gente pode fazer isso? Por exemplo Você pode transmitir o dia todo O programa inteiro O programa inteiro Por exemplo Você pode transmitir Desde que a sua bateria Do celular permita Ah, que bacana Tem gente Que nesse caso Eu periscope Eles colocam assim Estação de metrô Deixam lá e ficam transmitindo Só as pessoas Porque eu quero ver A pessoa que chega Que sai Pra ter aquela Lembrança de viagem Achei esse aplicativo Muito bom Muito boa ideia Vai salvar o Twitter Na realidade Porque o Twitter Tava meio estabilizado Meio estagnado E é uma caída O Twitter Eu costumo falar Que é real time Por exemplo O ano passado Copa do Mundo Onde foi que bombou? No Twitter Recentemente As finais da NBA Onde bombou? No Twitter Então o Twitter É uma rede social online Muito imediata Então se você quer saber O que está acontecendo Agora no Brasil E no mundo Você vai abrir o Twitter E dependendo das pessoas As pessoas são muito rápidas Exatamente As pessoas que você segue As empresas As marcas Os profissionais Você consegue saber Em primeira mão E ter uma informação Privilegiada Mas se você quiser Ficar sabendo Da vida do seu vizinho Vai no Facebook Pimento Ali é que Agora André Você hoje é proprietário De uma das maiores Consultorias de marketing Do Brasil Mas tudo começou Com um blog Você começou com um blog E como é que foi Essa história aí do blog? A ideia do blog Surgiu em 2009 Quando eu estava Me formando Me formei aqui No Espírito Santo E eu não queria Trabalhar em agência Eu sempre quis Ter o meu próprio negócio Foi então Eu e mais um amigo O Abner Filipe Com uma ideia A gente decidiu Criar o site A primeira ideia Seria uma revista Que falaria de todo O universo do marketing Aí uma professora Falando Mas poxa André Você trabalha Com marketing digital Já há algum tempo Você vem estudando Sobre isso Com mídias sociais Por que fazer uma revista E não fazer um site Fazer um portal Um blog Foi então Quando surgiu A ideia do negócio E lá em 2009 Era blog E a gente virou Empresa Mesmo em 2011 Vamos fazer o seguinte Vamos na charadinha Do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Volta agora Fala Toninho O que é o que é Em todos tem dois Você tem um E eu não tenho nenhum Essa é boa Se a resposta for boa Deve ser legal Daqui a pouquinho A gente volta Aqui no Bom de Papo Com o Bom de Papo André Damasceno Vamos ali Com o CPI Brothers Já já tem a resposta Da charadinha do Toninho Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Chegou o momento Afgan E sandália Luísa Barcelos Olha só Sandália bonita Tem também um colar bonito Isso aqui é lançamento Primavera, verão? É o lançamento Então tá recheado Lá na Luísa Elizeis Tá, tá tudo novinho É atendido por você também E as outras meninas Que atendem muito bem Lá na Luísa Elizeis Né? Então não perca tempo O que é que você quer Toninho? Ah, eu quero um beijo Dessa morena Ah, Keila Vai lá Tá tudo Ai Você não pode perder tempo Vai na Luísa Elizeis agora Shopping Mochuara Próxima praça De alimentação Vai ficar bonito assim Feito eu e a Keila Ah E apaixonado igual eu Luísa Elizeis Luísa Elizeis Shopping Mochuara A moda mais linda em você Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco Beleza Legal, de volta no Bom de Papo Acho que você não vai ficar maluco Beleza não Você vai ficar informado aqui no Bom de Papo Hoje sobre o marketing virtual Sobre o marketing de internet Porque a gente tem um especialista aqui O André Damasceno No nosso Bom de Papo de hoje E vamos logo na charadinha Na resposta da charadinha Você sabe não? Não faço ideia Então Tonho Faz a pergunta E responde em seguida Tá bom Eu só tiro uma dúvida aqui É porque eu acho que tô maluco Beleza Porque eu pensei que era o André Damasceno Mas tá com a cara do Felipe Chicarino Eu tô fazendo ele Pior que parece mesmo É bonito? Não, é feio Vai lá, vai lá O que é o que é? Todos tem dois Você tem um E eu não tenho nenhum É o quê? A letra O Presta atenção, né tio? Olha aquela vinheta lá A pergunta era tão boa, cara Mas a resposta é um desastre Aí eu vou pegar o gancho dessa resposta ruim E aí te fazer uma pergunta aqui A internet possibilita Pra quem quer empreender Como você e o seu sócio Como você contou no primeiro bloco Permite que o cara faça realmente Um empreendimento bacana Mas a facilidade acaba lançando muitas coisas ruins aí Sem qualidade Existem aplicativos que os caras lançam aí na internet Aí vira moda um dia, no outro dia acaba Perfeito Uma semana talvez acaba Como é que faz pra poder sobreviver no meio de uma concorrência tão grande? Na verdade, não só na internet, mas no mercado como um todo Hoje todo mundo pensa que Ah, vou começar a empreender, vou abrir um negócio E no outro dia vou estar faturando milhões Mas existe, não é essa bem a verdade Se você não se planejar Se você não tiver um controle Se você não desenvolver uma pesquisa Se você não saber quem são os seus concorrentes Ou seja, se você não desenvolver todo um bom trabalho Pode ter certeza que o seu negócio está fadado Pra cair em algumas horas, em alguns dias ou em alguns anos Evidente que com a internet agora, com as mídias sociais Muitos produtos estão surgindo Então a minha empresa, por exemplo Ela é responsável por ajudar outras empresas e profissionais A utilizar o Twitter, o Facebook, o LinkedIn, o Periscope Todas essas redes sociais pra se potencializar Agora me diz uma coisa Já que tem que planejar Queria que você me desse uma dica aí Eu vou fazer uma consultoria agora com você Eu queria ter essa liberdade de fazer essa consultoria com você Um exemplo CP e Brothers Dá uma viradinha pra lá Olha pra aqueles caras ali CP e Brothers André Damasceno Você que é especialista em marketing O que é que poderia fazer pra melhorar esses caras Pra eles estourarem nacionalmente? Porque os caras são bons Você viu que eles tocam muito Sim Mas os caras não são assim bonitinhos Eles são feiosos Inclusive a gente já fez um concurso pra ver quem era o mais feio O CP ganhou Com essa barbicha dele Olha o Raimundão com o cabeção Uma solução encontrada pela banda Kiss, por exemplo Foi pintar o rosto Acho que talvez A gente meteu uma máscara O que é que você sugeriria? Eu acho que a barba do cara é o segredo dele É o segredo dele? É o segredo dele Fala isso não Uma cirurgia plástica não resolveria mais rápido o problema ali não? Eu não sei Talvez poderia ajudar, né? Talvez Mas aqui ninguém tá ligado a beleza O negócio é fazer um som Ah, é, CP É isso aí E aproveitando aí, se você me permite Rossini, você Damasceno Pra galera que tá querendo entrar nesse mercado Até produzir alguma coisa E tá aquela onda Poxa, eu tô querendo mostrar meu trabalho Tô querendo igual os meninos aí Tão na TV A gente correu atrás A gente tá batalhando sempre Mas você que quer lançar o seu trabalho Liga pra gente O número tá aqui O número da Invicta Grande diretor Augusto Sodré Beleza? Vai produzir o seu trabalho Temos uma equipe bacana Com estúdio Dá pra você fazer o audiovisual Tudo junto E lançar o seu trabalho E o mais importante Um preço bacana Onde você vai poder ali Fazer o seu trabalho Com maior seriedade E pagar um preço legal É, até entrando nesse assunto Tem muitas bandas Que surgiram de internet Tipo, a banda mais bonita da cidade Estourou Foi na internet Não foi televisão Não foi rádio Não, foi na internet que se fez Perfeito E pra você não fazer igual Fábio que tá postando uns vídeos Daquelas das anticas Agora ele tá bem Tá com a galera top aqui Mas tem uns vídeos de Fábio aí Que pelo amor de Deus Então ele mesmo vai gravar Um vídeo com a Invicta André Inclusive em cima disso Eu queria te perguntar o seguinte Hoje quando você vai contratar Uma pessoa pra trabalhar na empresa A primeira coisa que a empresa vai olhar É no Facebook daquela pessoa Procurar as redes sociais dela Pra ver qual é a mania daquela pessoa Ver quais são os hábitos daquela pessoa E as pessoas às vezes postam coisas Que não tem nada a ver Ou tem tudo a ver com a vida dela E aí não tem nada a ver com aquela empresa Que ela pretende ter um emprego E as pessoas tem que tomar cuidado com isso também Perfeito Principalmente hoje em dia Que a competição está muito grande No mercado de trabalho Você tem que ter um controle Daquilo que você posta E daquilo que você faz Então não é pra sair por aí Ninguém tá aqui falando também Naquele final de semana Eu vou sair e não vou postar uma foto na praia Não, ninguém tá aqui falando isso O que você precisa ter É criar um equilíbrio Entre a sua vida pessoal E a sua vida profissional E existem certos elementos Que não cabem nessa vida profissional Quando você for se candidatar a uma vaga Quando você for, por exemplo Buscar uma consultoria Fazer uma prospecção Um trabalho Então isso é muito importante Todos nós temos uma identidade No meio digital E você precisa colocar em prática isso Principalmente a seu favor Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Com o Tonho dos Couros O que ele descobriu No Bom de Improriso Vamos lá Ei, som dois Ei, ei Foi legal aí? Dois, som dois Não, mas o som não tá saindo aí ainda não Oi, é o Improriso Boa, menino Que hoje no Bom do Improriso Nós encontramos o MC Ted É o rei do rap, rapaz Vai mandar um rap pra nós aí? Com certeza Qual é o rap? Agora é o cara da ostentação O cara da ostentação Por isso que usa esse colar Esse colar não é de olho não Porque tá todo desbotado Esse relógio também ainda não Tu ainda não tá na ostentação não, né? Ainda não, ainda não Mas vai ficar, canta aí Aparecendo hoje no Bom do Improriso Tu vai ficar, toma Então beleza Vamos que vamos É assim, ó Eu sou banqueiro O cara cheio do dinheiro O cara da ostentação Aonde eu chego Todo mundo pico olhando As novinhas rebolando Requebrando até o chão Eu tô no crime As novinhas tão na pista Então pode ser que aqui Hoje a noite é prometida A novinha vem que vem Coisa a noite é toda nossa É camarote, é debim É tudo na nossa conta O bonde já tá formado O cordão tá no pescoço Com aquele boné da Nike O bonde tá estiloso Olha o bonde da novinha Trabalhada na beleza Estão na ostentação Estão na pura riqueza Então pode chegar Pode se divertir Que em cima do palco Está o MC Ted Alegrando, rapaziada Cantando bem, tranquilão Estão levantando a mão Pro alguém Gó de pãe Da ostentação É isso aí, rapaziada MC Ted Aqui no bonde em ProRiso Aê! Muito bem, Tonho E olha, falar nisso Queria aproveitar Pra convidar você de casa Pra assistir o super show Em ProRiso Com essa galera toda Lá do Coronel Picanha Aí na ilha do Caranguejo Ali Aí em Jardim Camburi Alô, Jardim Camburi Reserva a tua mesa Nesta sexta-feira Muito bacana lá o ambiente Vai conhecer, você vai gostar Lugar muito bonito Muito bonito mesmo Vamos ali no intervalo Daqui a pouquinho A gente volta com mais Essa aula de marketing Digital Do André da Marcena Do nosso Bom de Papo de hoje Já já a gente volta aqui No Bom de Papo Eu nasci Há 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tem nada nesse mundo Que eu não saiba demais Olha o trem Vem surgindo De trás Das montanhas Azuis Olha o trem Legal, de volta No Bom de Papo E hoje o Bom de Papo André da Marceno Dando uma aula pra gente Aqui de marketing digital E você que tá aí Querendo entrar Nessa onda de marketing digital O professor tá aqui O cara sabe tudo Desse negócio Já deu várias dicas Pra gente André Agora Você oferece treinamentos Pra empresas Como é que são Esses treinamentos? Então Hoje dentro da empresa Nós temos duas áreas Muito forte de atuação Uma área que é de consultoria E a outra área de treinamentos Na área de treinamentos Nós temos treinamentos abertos Em company E online Então aqui no Espírito Santo Por exemplo A gente tem como cliente A Vale E a Selome E tal Dentro desse nicho Dentro dessa área Hoje a empresa Ela está no Espírito Santo Primeiramente são voltados Pra área de redes sociais Voltado pra área de redes sociais Marketing digital Tudo sempre Focado no marketing digital Tá Hoje a empresa Ela está em Vitória Espírito Santo Mas a gente tem atuação Em todo o Brasil A gente brinca Que pro nosso negócio funcionar A gente só precisa de internet Pro nosso negócio funcionar Tá Então hoje a gente tá Em Vitória Espírito Santo Mas a gente tem atuação Muito forte No Nordeste Principalmente em Pernambuco Estamos em Belo Horizonte E Porto Alegre Além de São Paulo É claro Aqui também no Sudeste Agora Diga uma coisa Nessa época de crise Que a gente tá vivendo André O que é que o marketing Pode influenciar Pra que as pessoas Esqueçam a crise E passem Por essa crise aí Sem lembrar Porque se a gente ficar Noticiando a crise O tempo todo A gente Perfeito Rocine E tô pra dizer mais Porque esse é um tópico Inclusive muito interessante Esse ano Foi o melhor ano Da empresa Até o momento Até esse segundo semestre Porque a gente se preparou Muito nos dois últimos anos Porque a gente já sabia Que o Brasil Passaria por um momento Igual a esse Então a gente se preparou Muito Fizemos um bom Planejamento estratégico Estudamos muito bem Os nossos concorrentes E os produtos e serviços Que seriam lançados Qual o número da mega cena Dessa semana Que a gente ia passar Porque se você já sabia Há dois anos atrás Que a gente ia passar Por essa crise André Me dá um número aí Cara Essa crise Se você pegar Tempos atrás Os Estados Unidos Passou por uma crise É Ele ainda está Então na realidade A presidente E o partido dela Encobriram no Brasil Para poder ganhar a eleição novamente É isso É verdade É isso que aconteceu Encobriram Porque a gente já estava passando Por essa crise Antes da eleição passada E ela encobriu E agora está toda aí Rocinho Ontem eu estava comentando Com um dos empresários Inclusive Que todos os dias Ele tem um varejo Varejista Em um dos shops Aqui da Grande Vitória Todos os dias Nós passamos por crise Nós temos crise Na família Se você é casado Você tem crise Se você estuda Você tem crise na escola Todos os dias Nós passamos por uma crise O que você vai fazer Com ela E a maneira como Você vai encarar a crise É o que diz Se você vai ter resultado Ou não Isso aí É verdade Então isso é muito importante Eu não nego Que o Brasil esteja em crise Não nego Que a crise chegou A determinados setores Agora uma coisa é Eu como empresário Dentro das minhas empresas Eu como profissional Professor também Eu vou compartilhar Dessa crise Eu vou criar ferramentas Estratégias A internet possibilita isso Para que eu possa Superar a crise É isso que eu digo Eu acho que a gente Como imprensa Como televisão No caso do nosso programa A gente tem que fazer Desfazer a crise Perfeito Arranjar solução Para que as pessoas Esqueçam ela Ótimo Excelente Agora tem umas coisas De marketing Que a gente descobriu aí O Tony dos Coros E o Fábio Flores Estavam gravando Em Laranjeiros Na Serra E descobriram Uma forma errada De fazer marketing Porque é sujando a rua Ah eu quero ver E aí o Tony dos Coros Ligou para essa pessoa Que suja a rua Vamos ver o que aconteceu aí A pegadinha dos Coros Vamos lá A cunha menina Olha aqui A pegadinha dos Coros E vamos pegar o seguinte Dona Débora Ela faz todo tipo de trabalho Ela faz e desfaz trabalho Vamos ver se ela faz uma faxina Vamos ligar para ela Vamos ligar para ela aqui Para desfazer o trabalho Alô 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 Por favor Dona Débora Deixa eu te falar Isso que ela está falando Ela está tendendo um momento Posso te ajudar em alguma coisa? Não É porque é a questão de urgência Sobre um trabalho Sim Quem está falando? É o Fábio Fábio O Fábio Deixa eu te falar Eu não tenho como entrar agora Onde ela está Ela está dando uma história Eu não posso Não posso estar te orientando Alguma coisa Como é o seu nome? Rodrigo Você é o esposo dela Ah você é o esposo dela Então você também Faz e desfaz trabalho? Não No caso é ela Mas eu sei Eu posso estar orientando Entendeu? Algumas coisas Entendeu? Assim É porque a gente estava querendo Encomendar um trabalho a ela Não Para fazer um trabalho Deixa eu te explicar Com o que eu sou Você está vindo Aí vai estar abrindo Um jogo para você O jogo que está falando O que está acontecendo O que pode ser feito Aí que ela vai poder te falar Como funciona O que vai precisar ser feito Os materiais que precisam ser comprados Entendeu? Aí tem que comprar o material Para desfazer Para fazer o trabalho Tem que comprar o material É Se for caso de fazer trabalho Precisa comprar os materiais Não Porque o trabalho Que eu estou querendo fazer Rodrigo O seu nome né? Isso Rodrigo O trabalho que eu estou querendo fazer Eu acho que dá para Se você comprar Por exemplo Assim Um balde Um Assim Uma Uma vassoura Um rodo E um Também Sabão em pó Eu acho que dava Dava para fazer É É É Um trabalho de faxina Então qual que o seu problema é? Não É porque assim Eu gostaria de contratar você e ela Para fazer um trabalho De De limpeza pública Que vocês sujaram a rua aqui Aí eu queria Que vocês viessem fazer o trabalho De limpar aqui O posto da rua Que está sujo É É Não Mas primeiro eu quero te conhecer Hã? Primeiro eu quero te conhecer Eu quero dizer Você paga E eu vou fazer Que eu vou fazer Mas você quer me conhecer Para que? Você vai fazer um trabalho Para mim também? Isso Claro Mas que tipo de trabalho? É Gosto Eu tenho que fazer Não Procurar um 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 Hã? Eu estou querendo contratar você Para fazer um trabalho E você está dizendo o que? É rapaz Alô Rodrigo Vamos ligar de novo? Vai ficar puto Vai fazer um trabalho Para a gente Vai amarrar a nossa vida Esse programa sair do ar Vocês imaginam Senhora Rodrigo Você vai vir fazer o trabalho Agora? Você não vai vir não? Não Mas espera na sombra Mas você não faz E desfaz trabalho Com dona Débora Então é só vir fazer O trabalho Que Que o povo Da limpeza pública Tem que fazer No seu lugar Ah não Mas esse trabalho A gente deixa Para os palhaços Fazer Eita Chamou o menino De palhaço Olha Não pode não Você respeita Os meninos da limpeza pública Eles não são palhaços Não Não Eles não Mas você é Não É claro que eu sou É a minha profissão Né Rodrigo Alô Alô Pode te lascar Rapaz Vamos se benzer Porque pode ser Que o trabalho Vem aí Né É Vai rolar Vai rolar um trabalho Aqui para a equipe Não Mas a gente tem O corpo fechado Não pega não Esse tipo de marketing Pode ser feito Inclusive nas redes sociais O que é que a mulher Faz ali Com todo respeito O trabalho dela A gente não quer Desrespeitar O trabalho dela Que ela faz trabalho Ou não faz trabalho A gente está pedindo Para que ela seja educada E não suja a rua Né Ok Podia fazer na rede social Hoje a internet É um meio Muito sustentável Né Vou te dar um exemplo O que que a minha empresa Tem hoje De papel Um cartão de visita E um banner Que a gente distribui Na verdade Não que a gente distribui Que a gente leva Para cada treinamento Hoje as nossas apostilas Elas não são impressas São todas digitais Acabou um treinamento 24 horas depois O aluno recebe o link Para fazer o download Daquele conteúdo E continuar a interação Conosco Bacana né O Rocininho Você falou bem Se ela fizesse na internet Ela tinha muito mais sucesso Porque tem gente Que promete trazer o amor De volta em 7 dias Em 3 dias Ela trazia por download A velocidade da internet Que bacana CPI Brothers Vão estar onde Esse final de semana? Beleza Convidar a galera de casa E pra vocês também A galera que mora em Vitória Amanhã No Casa de Bamba No Centro Histórico Ali Muito bacana Todo mundo convidado Esperamos vocês A partir das 21 horas No Casa de Bamba CPI Brothers Todo mundo convidado A casa é muito bacana Muito legal Cara André Eu queria te agradecer Por você estar aqui com a gente Parabéns pra você Bom de papo demais Aplausos pro André Da nação Obrigado Deu uma aula pra gente aqui Seu site tá aqui embaixo Pra gente Quem quiser conhecer mais Sobre o trabalho da tua empresa aí Perfeito Prazer tê-lo aqui Parabéns Obrigado No Brasil No Brasil sempre tem Alguém mentindo Um político Uma mulher Ou a chefe da nação As verdades Que continuam subindo São o roubo O chifre E a inflação Boa tarde Muito obrigado Fica com o Tribuna da Estrada Aí com o CPI Brothers Obrigado Fábio Flores Toninho Amanhã a gente tá de volta Aqui no Bom de Papo CPI Brothers Com vocês Viva 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 a sociedade Alternativa Viva 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 a sociedade Alternativa Viva 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 a sociedade Alternativa Viva Viva Viva